Fala galerinha, tudo bem com vocês? O meu nome é Lana, esse aqui é o canal Tá Azul E aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguile Hoje, eu roubei o canal Hoje, a gente vai fazer... Olha só dessa aqui Vai pro ladinho, vai Ele vai me tirar daqui Vai pro ladinho, não, você pode ficar aqui Bom, mais um vídeo com essa pessoa maravilhosa Que normalmente tá atrás das câmeras Mas faz um trabalho incrível, tanto lá quanto aqui Não é mesmo? Yo, multitask E o vídeo de hoje, mais um vídeo com um oferecimento incrível De uma marca maravilhosa, parceiraça aqui do canal Que já, né, mandou um presentinho pra gente uma vez A gente trouxe uma review aqui pra vocês De um dos sabores, que é a Gaia A Gaia é uma marca de essência Chegou no mercado nacional aí Mano, com força, com muitos sabores Com coisa maravilhosa Tá passando aqui no card a review da Ice Raspberry Que é uma delícia Porém, a Gaia não se, né, aguentou Não se limitou a manter só, né Foram o quê? Seis essências, se eu não me engano? Cinco Cinco essências Cinco iniciais Aí logo em seguida eles meteram mais duas Já melhoraram tudo Que a gente tinha falado no vídeo anterior E hoje a gente vai trazer pra vocês Uma review dupla As duas novas essências da Gaia Que são Seven E Seven Vamos ver de qual é? Como a gente tava falando A Gaia mandou pra gente Um pack Das suas novas essências Inclusive se vocês não seguem a gente Nas redes sociais A gente mostrou tudo lá Fazendo esse recebido legal pra vocês Inclusive eles mandaram Uma piterosa Maravilhinda Tá aqui, ó Tá? Uma piterogênica Uma piterogênica Maravilhosa Com um cordãozinho aqui Escrito Gaia E esse X, né A piteria aqui vermelha Também com um Xzinho Que é a marca da Gaia, né O logotipo Eles colocam sempre esse Xzinho Inclusive já falando da caixa Muito bonitinha aqui Né, as cores Padrãozinho É sempre o mesmo padrão, Gaia É isso O mesmo X Muda as coisas que tem dentro dele E vamos ver O que você acha aí, Lana Que é, ó Ó, tá cheirando bastante aqui fora Eu não sei Qual das duas tá cheirando mais, inclusive Ó, Seven É difícil, né, gente Seven Não tem aí Não é auto-explicativo Não é muito fácil de descrever Eu mesmo não vou saber dizer O que seria Mas Summer A gente já pode imaginar Uma coisa mais verão Trocar Trocar o cítrico Enfim Vamos abrir Vamos fazer How to pack Aqui dois rochazitos Vou dar o azul Pode ficar com o azul Cadê o azul Setup bonito Setup Vamos falar logo do setup Duas basezinhas Luna Dois Duas Stem da República A FUCA Que tá mudando o nome Pra República É o Beatrice Duas piteirinhas da Zayn RUCA Zayn RUCA E aí a gente vai usar um Monge? Dois monges Dois monges Um da linha Gold E um da linha Stripes Stripes Carvãozito Paga nós Alumínio Paga nós Também Tão precisando Embalagenzinha Eu não me lembro Se a primeira embalagem Já vinha Com a logo Marcada aqui A Gaia realmente Se supera No cheiro das acentas Viu gente? Então aqui nós temos Os primeiros lotes Como é que estavam vindo E aqui O segundo Já dá pra perceber Bastante a diferença Ponto positivo Certito então Eu abrindo aqui A Seven Ó Ainda é um pouco Complicado de abrir Certo? É um plástico Ainda um pouco mais Plasticudo Né? Tomei Uma rézinha aqui Pra abrir Já conseguimos ver O nível de melaço É um melaço legal? É um melaço legal Melaço é interessante Com essências assim Você não coloca até o topo Pra não fazer o famoso Isso Você toma um cuidadozinho Aí a mais Na hora que você tá montando Pra você Não queimar a essência Logo de primeira Mas melaço Também é muito bom Pra questão de Volume de fumaça Presença do sabor Rapaz É um cheiro Incrível O que que Só pelo cheiro O que que você tira da Seven? A Seven Eu consigo sentir Alguma fruta Mais azeda Com alguma laranja Eu acho Definitivamente Uma laranja Talvez uma laranja Com Kiwi No cheiro da Summer Quando eu abri ela Eu senti Um abacaxi Não sei se eu vou gostar Dessa essência Certo E ajuda muito A manter aí A essência Um pouco mais Tempo Durar um pouco Mais tempo Então Vocês dão Uma bela De uma limpada Aqui E vai ficar aí Top E vamos nessa Vamos ver De qual é E vamos nessa Bom, falamos aqui dos dois cheiros, né? Pra mim, Seven, nossa, um cheiro incrível. Muito bom. Uma laranja, sinceramente, uma laranja muito presente. E alguma coisa bem azedinha no fundo. Sensacional, sensacional, sensacional. Diferente. Gaia, na moral, tá de parabéns mesmo, velho. E na Summer, realmente algo mais doce. Mas tem algo cítrico aí. Não, é completamente doce mesmo, não. Bem gostosa, bem diferente o sabor das... Quando a gente pega essas essências mais tropicais, lembrando verão, não sei o quê, normalmente... É muito padrão, né? É muito aquelas mesmas frutas, as mesmas coisas. Essa daqui eu acho mais diferente. É gostosa, o sabor é presente. Mas eu não vou saber dizer as frutas que tem aqui em mim. Mano, eu vou ser suspeito porque eu dei uma ajuda dos universitários e pesquisei antes os sabores. Vocês teriam uma ideia. Aqui falar pra Lana, né? Seven, laranja com kiwi. Laranja com kiwi. E Summer, laranja com pêssego. Legal. Interessante. No cheiro, pra mim, eu senti o abacaxi. Duas propostas bem legais. E diferente, ó, a marca chegar com dois sabores, com a mesma fruta, né? A laranja. Porém, eu sinto a laranja muito mais presente na Seven. Na Summer, pra mim, tá muito mais presente o pêssego. Eu diria que o cargo-chefe... Por isso que ela é mais doce. Isso. Eu diria que o cargo-chefe da Summer é o pêssego e a laranja ali pra quebrar esse doce. Não fica um doce tão enjoativo, tá? Uhum. Troca aqui. A Seven, eu fumaria mais. Eu fumaria uns dois rochas dela sem enjoar nenhuma boa, assim... Tranquilo. Tranquilo. A Summer, eu acho que no segundo rocha já daria uma enjoadinha. Talvez colocar uma menta aqui, obviamente, dá aquela quebrada, aí rola. Cara, nas duas, mas eu sinto muito sabor do verão. E aí fica a pergunta, né? São sabores refrescantes e, na minha opinião, sim, os dois. A Seven um pouco mais, né? A gente sente um mentol ali. Interessante que por mais que a gente tenha fumado a Seven primeiro, dá pra sentir muita diferença entre as duas. Por mais que as duas vão laranja, a gente consegue sentir muita presença do pêssego aqui. Eu sinto muita presença do kiwi, obviamente, depois que ele falou, porque eu não identifico muito as frutas, mas eu amo o kiwi. Eu adoro o kiwi. Então, depois que ele falou, eu senti realmente o kiwi. Cara, eu vou ser ousado no que eu vou falar. Melhor proposta de kiwi que eu já fumei. Sabor mesmo do kiwi. Claro que eu sinto muito a laranja, muito presente. Também é uma das melhores laranjas que eu já fumei, dicas de passagem. E o kiwi, muito bom, muito fiel, aquele azedinho do kiwi. Outra coisa interessante, pra quem viu o primeiro review da Gaia, eles melhoraram bastante essa questão do melaço. Por exemplo, a primeira vez que eu fumei as essências da Gaia, eu sentia muito o gosto de glicerina nelas. Agora não. Agora eles já pegaram ali a manha do tanto de... O melaço ainda é muito, mas você não sente aquele glicerinado. E aí, pra finalizar, quem gosta, volume de fumaça, coloquei aqui três carvões só pra gente ter uma ideia. Bastante fumaça. Não é o tipo de essência que eu indico vocês fumarem com três carvões, mas já dá pra perceber uma melhora incrível na resistência das essências da Gaia. Eu preferia a Seven. Eu fumaria mais a Seven. Mas a Summer é uma pegada diferente. Botaria uma menta, botaria talvez um limão. Nossa, a Summer com o limão vai ficar... Nossa! Gente! Ó, já tá pegando aqui um pouco. Botei três carvões pra vocês verem. Já vou voltar aqui pra dois, fazer esse controlezinho aqui de calor. Inclusive, mais uma vez, agradecer demais a Gaia. Esse review não seria possível se eles não tivessem mandado pra gente. Vocês têm aqui, moram no coraçãozinho aqui, não tá azul. E é isso, gente. Fazou a prova. Então, gente, é isso que a gente tinha pra trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Isso é muito, muito, muito importante pra gente. Pra fazer o canal crescer. Pra gente ter possibilidade de trazer coisas novas pra vocês. Se inscreve aqui no canal, tá passando aqui, uma bolinha aqui. Tem vídeos aqui que vocês podem gostar. A gente fez altas playlists que vocês podem gostar. Só de review de Sten, só de review de Essência. O One on One do Narg, pra quem não sabe, a gente tá fazendo também esses vídeos aí. Pra galera que não sabe montar um roche, não entende muito qual as diferenças do carvões. Procura, entra aí que a gente tem playlist pra tudo isso. E a gente, nas redes sociais, vão tá passando aqui, vão tá embaixo também. Vão tá embaixo também. As redes sociais dos nossos parceiros incríveis, maravilhosos. Aqui, Zayn Ruka, né, as Piterosas, Republic Inc, as Stens incríveis. Se quiser adquirir, entra em contato com eles. Também vai tá as redes sociais da Gaia, que mandaram essas Essências pra gente. Maravilhosos. E, se você é de Brasília e tá precisando de qualquer coisa pra sua sessão, tá precisando de um Narg, de um aluguel de qualidade, com padrão excelente, Narg em Casa também, parceiro do canal, vai tá aí embaixo. Entra lá no Instagram, manda mensagem pra eles, que vocês vão ser atendidos da melhor forma, beleza? Com certeza. E é isso, ficamos por aqui. Agradecemos demais quem viu esse vídeo até o final. Agradecer demais a presença da Laninha aqui, que já já vai tá editando esse vídeo aí pra nós também. Então, faz tudo, alma do canal. Eu sou só a cara aqui. Então, agradeço muito a ela. E é isso, deixem seus comentários, qualquer coisa, e continuem acompanhando a gente. Sininho, viu? Dois vídeos por semana. E é isso. Tchau. Valeu, falou. Que é o Buit Buit Boa. Gostei pra caralho, não foi de sacanagem não.